Mano, eu quero me... Acho que é uma Renator Cara, Tomás, senão vai se perder O que acabou? Eu adoro me perder Achei uma coisa O que que é isso? Eu estou preparado pra driblar ele, ai meu deus A gente vai fazer uma... Ah, a gente vai fazer uma coisa legal Eu não quero... Desgraçado Cara, acho que tu perdeu o timing total Ou não O Ki vai spawnar um cachorrão aqui daqui a pouco É fácil de dizer Nossa Lorenzo, essa ai demorou em Eu vou tentar pular, se eu morrer é isso É... Deu certo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Isso é um pouco preocupante, Pedro É não É literalmente essa porta É isso, agora a gente está a charla Ai, meu Deus Eu tenho que andar um pouco pro lado também, ou não? Ai Boa, boa, boa Ai, ai, ai Vai pra onde é que ele foi? Vocês já acharam o tesouro... Sim Cuidado Cuidado Pega ai Tô muito cego Não tem um ninho Caramba Calma ai Calma ai Momento importante Momento... Que bom do carai Sou muito bom Sou muito bom Sou muito bom Sou muito bom Pô, eles não acharam mais nada Ah, é pra cá, Z Tem que pular Vai então Ai, ai, ai Ai, ai, caralho Não toma, né, filho Cadê esse, filho? É legal, que se eu tiver varanda tu tá de vapo, né? Vapo, vapo Não, tá, pô Enzo, Enzo, Enzo Oh, meu Deus É que eu vou ser bom, tá? A quantidade de vezes que eu sou odiado, eu sou amado Fala mais uma vez, rapidinho A quantidade de vezes que eu sou AAAAAAAA Alô Alô Que mito FUDER Pô, cara, ele é ótimo Cuidado, mano É você, mano Cuidado ai Ah, mano, sério Esse cara, ele é... Criminoso da facção 4566 Filho da puta, cara Caramba Sai pra esquerdola ali Tchau 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 Tchau